Galera, canal Pescando e Passeando RJ comigo, estamos aqui ó Aqui na Parecida do Norte, aqui ó Aqui é uma cachoeira artificial que desce aqui do monumento aqui ó E desce pro lago Aí galera, a ponte, a ponte aqui ó, passa por baixo da ponte E vai lá pro lago, olha lá o lago ó Será que tem peixe naquele aquário ali, naquele lago? Será que tem galera? Será que tem peixe ali? Olha o tamanho das carpas Olha o tamanho das carpas Olha só, só peixinho pequeno hein Vamos dar a volta por ali, vamos lá do outro lado Vamos lá do outro lado do lago Daqui a pouco a gente volta O Rico pro Nossa Senhora com o Neném no colo Valeu galera Tá indo pra lá pro lago, daqui eu vou ganhar de volta É? É aí É a fã de desejo É fã de desejo aqui? É, joga sua moeda e faça o seu desejo hein Será que tem peixe aqui galera? Olha só Olha as carpas Cada uma mais bonita que a outra, olha só Olha lá Essa carpa tá domesticada Ela vem pra cá pensando que vai jogar comida pra ela É de produção Olha, esquece de ver não Concorda É Aí galera, deixa seu like aí e se inscreva no canal galera Estamos aqui no aquário, aqui no lago, aqui na Na parecida do norte Olha a parecida ali, olha a igreja de fora Olha a igreja de fora e a gente tá aqui dentro ali dos magos Aqui no recanto dos magos E os peixes estão tudo aí, olha os peixes Olha aquela carpa Olha aquela carpa ali, deve ter uns 4kg, aquela grandona ali Caramba, é muito peixe galera, é muito peixe É uma carpa branca ali, olha Olha a carpa branca Olha a carpa branca Olha a carpa do garãozinho Bonita, olha Olha que bonita Olha só quanta carpa bonita Galera, deixa seu like aí e se inscreva no canal galera Ah, vai confia Se entrar eles me atacam Ataca não Ataca não, vai lá Vai Eu vou Olha aquele branco lá Bonito né É, eu vou ver com a mamãe Olha aquele lá branco Não tem que saber pra eu Malhadinho Olha esse daqui Olha esse daqui Olha esse daqui Esse daqui Olha esse daqui é grande Olha ali Esse daqui Esse daqui não é carpa não Nossa, cheiro Ih, aqui é cavalo não Ele é cachorro Este aqui é maravilhoso Ai, esse galinho está muito lindo Olha Ele veio aqui Vai lá Lala Renda Graça galera deixe seu like se inscreva no canal galera só assim a gente vai poder trazer conteúdo novos novos vídeos qualquer coisa é só perguntar escrever deixar um like deixe sua pergunta deixe seu comentário pra gente poder responder pra vocês valeu estamos aqui no aquário aqui no recanto dos magos aqui na parecida do norte cada carpa maior que a outra tem carpa aqui de 5kg essa aqui deve ter uns 5kg é branca bonita essa branca é albina albina olha lá cada um mais lindo que o outro olha lá valeu galera aí dentro do lago tem imagens aqui ó historiadores ali tem historiadores aqui tem o padre o trabalhador o escultor o escultor e aqui tem um senhor na cadeira de roda quem é ele que eu não sei não sei dizer ali estavam os pescadores quando encontrou a imagem de nossa senhora aparecida no rio e lá tem as outras imagens galera deixa seu like aí se inscreva no canal valeu estamos aqui no lago aqui ó milagre no recanto do rio um abração para todos eu estou no controle sempre galera fui em fui 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 galera e o mano tá tá capa bonitona ali malhadinha valeu um abração para todos deixe seu like se inscreva no canal valeu fui e aí